MÚSICA Não partiu, vem o Bala que faz o cruzamento, o Bala para a área, olha o close! E o Bala que faz o cruzamento, outra vez para o close! O close da Alemanha! Embora o time da Alemanha vai o cruzamento para dentro da área, cabeçada para o gol! O close da Alemanha! O close da Alemanha! E aí Schneider para o Bala. E aqui vem o close da Alemanha! E com 18 minutos perdido, e esse cara não pode parar de guardar gols! É Miroslav Closer novamente para o Bala. Bala que foi a chave, olha! E aí, 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 olha! Ele tem uma hora e meia mais para fazer essa pelota. Eu não sei, com o que ele... Podolski, tem chance! E Closé, sem qualquer posicionamento em torno de jogo, ele vai derrubar o seu 13-o no campeonato mundial. E o terceiro... Vamos ver, quem está... Leste... 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 Tudo isso para Podolski e дело de desigualdade com сопerником para Miroslava Clóze. 2-0 na 68-m minuto de quarta-final de matca. Contração e contrato, claro, vai ser perdido. E perdão as ataques de futebol da Alemanha. E Clóze! Clóze subiu seu 14-o mato em campeonato do mundo. Em frente o futebol, e em frente apenas Ronaldo com o seu record em 15 gols. Olha, uma vez de futebol na 11-metre. Miroslava Clóze faz o que Miroslava faz o melhor. Bom balão para Toni Kroze, ele pega muito bem, Toni Kroze, Toni Kroze, que boa pelota. Clóze, 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 Clóze! Gol! 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 Gol de Alemanha! 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 Alemanha! Está despertando al fantasma! El fantasma se levanta, el fantasma despierta! Llega Clóze, 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 Clóze! Gol de Alemanha! Gol de Alemanha! Siempre goleador. Wol de Alemanha! Gol de Alemanha! E deixa tendido Brasil E tiempla todo Brasil Um serviço espectacular de Müller Porque nessa zona da cancha Legenda Adriana Zanotto